E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod de missão para GTA San Andreas Esse mod de missão aqui foi feito pelo Spider Mind Vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo Essa aqui é a missão de invasão de Exterminadores do Futuro na Grove Street Então seu objetivo vai ser eliminar todos os Exterminadores do Futuro Vou deixar junto com o mod aí, o link de download aí Quem baixar do meu blog, esse skin aqui do Arnold Schwarzenegger Que é do Exterminador do Futuro mesmo, esse skin que está na moto aí Essa moto aqui, eu editei ela, se vocês verem aqui no tanque dela Vocês vão ver aqui o símbolo da corporação Umbrella Ela está lá junto com o mod Resident Evil Setor X Ela está lá, para quem quiser essa moto aqui Que eu editei, que era para aquele mod lá Que eu postei um vídeo antes a este Quem quiser a moto está lá E o skin vai estar junto com esse mod aqui mesmo Só para ficar bacaninha aí, o mod é bem simples Então a localização no mapa aqui Deixa eu demonstrar aqui Aqui na Grove Street Vai aparecer esse ponto de interrogação aqui Que é o local O local, o ponto de interrogação Então só ir até lá A instalação é fácil, né Os arquivos Cleo E adicionar um arquivinho dentro do GTA 3.tmg Que é o skin, né Dos exterminadores lá Vocês vão saber Está lá escrito na pasta E só O que é que essa viatura está fazendo aqui Então vai ter o skin aí junto Para vocês utilizarem no skin select Olha que bacana Skin select do Arnold Schwarzenegger Se vocês quiserem brincar aí Qualquer coisa Fazer vídeo Está perfeito o skin, olha Está bacana Está igualzinho o Arnold Schwarzenegger mesmo Né Muito louco E aí O ícone de iniciar a missão Está aqui É bem fácil É só matar os Os exterminadores Eu até Oh meu Deus Traduzi o texto Que estava em inglês Para português Para vocês poderem entender Então Vamos lá Vamos iniciar aqui A missão Os robôs exterminadores Estão invadindo a Grove Street Cabe a você detê-los E salvar a Grove E vamos lá Só mandar bala Aí vai ter uns membros ligando Caramba Acabei matando Mas vão acabar morrendo Mesmo Que vai te ajudando Que é o pessoal Da Grove Street Isso se eles não fugirem Bacana que vai ter Uma musiquinha De fundo O bom também É que se esses robôs Eles têm a mira Meio ruim Mas se der a sorte De eles acertarem Vários tiros em você Aí você vai precisar Então toma cuidado Fica de olho Na barra de energia Opa Sai daí Quase morrendo Aqui já Ai caramba Corre daí Essa animação Aqui ele não corre Eu estou utilizando A animação Gangster V4 Que eu já postei É só não vi Então ela Ai caramba Morri Acabei morrendo Miseráveis E eu vou tentar De novo Já estava até Marcado aqui O local Vai ficar até Alguns aqui Mas eu vou tentar De novo Eu não estou enxergando Nada a noite Aqui Eu vou tentar De novo Se ficarem Alguns aí Não tem problema Se quiser matar Pode matar Mas eu vou iniciar De novo Já vou Correndo Vai lá Vou botar A pocana Agora Agora Eu vou acabar Com tudo Começando Eu vou conseguir Passar Essa missão Vou tentar Vai lá Eu vou rivar E Abdullah Mas você pode Vai lá Eu vou timber de rock e roll que vai tocando agora que eu tenho que tomar cuidado eu tinha esquecido vai aparecer 3 em cima dos telhados 3 exterminador em cima dos telhados com lança mísseis os miseráveis nem vou tentar passar de novo a missão porque pra matar eles de novo tem que ir no ícone vermelho, mas eu vou deixar aí pra vocês tentarem esse miserável isso é foda a missão aqui é meio complicaduzinha mas beleza, eu vou deixar aí beleza? então galera, vocês tentem passar aí assim que você matar o último que tiver armado aí vocês tentam matar, fica esperto com os 3 em cima do telhado então fui!